Quando percebemos que a pessoa está com 80% da visão comprometida e praticamente sem enxergar, entramos com os óculos, mas principalmente após os governos Temer e Bolsonaro, esse atendimento, que é obrigação do Estado, desapareceu. E assim, muitas vezes, a gente não tem como ajudar. A EJA não vai funcionar por osmose, ela vai funcionar se tiverem todas as condições. Nos governos anteriores de Lula e nos governos Dilma Rousseff, havia o programa Brasil Alfabetizado, que atuava em conjunto com o denominado Olhar Brasil, que atendia toda a EJA do país. Esses programas foram importantes demais, foram muito bons e muita gente foi alfabetizada. DF já ganhou prêmio pelo desempenho no Brasil Alfabetizado. No governo Agnello Queiroz, quando os governos Lula e Dilma implantaram o programa Brasil Alfabetizado, o GDF instalou nas coordenações regionais de ensino de várias regiões administrativas, turmas de alfabetização e EJA. Inclusive, o programa Brasil Alfabetizado foi uma forma de trazer estudantes para a EJA no primeiro segmento. Madalena conta que essa foi uma época produtiva da Secretaria de Estado da Educação na alfabetização de adultos. Realmente, teve uma grande diferença. A gente conseguiu alfabetizar muita gente. O CEPAF era um grupo muito atuante, principalmente no processo de formação do método Paulo Freire. O tempo dos programas Brasil Alfabetizado e DF Alfabetizado foi um tempo promissor. A professora diz que foi uma experiência muito interessante, porque tinha tudo o que a pessoa precisava para se alfabetizar. Os óculos, o transporte, a metodologia adequada, o lanche condizente, a escola perto das pessoas, dentre outras necessidades básicas para o funcionamento da EJA e da alfabetização. No penorte de Ceilândia, por exemplo, foram alfabetizadas oito turmas na época e a escola passou a ter EJA. Contudo, logo depois vieram o governo Temer, do MDB, que fechou a EJA. Atualmente, o GDF oferece a opção de a pessoa ir no balcão e se matricular a qualquer tempo. E isso é uma vantagem conquistada pelos movimentos de defesa da alfabetização e da EJA. O governo ibanês Rocha realizou uma busca ativa oferecendo o número 156, opção 2. Isso não resolve, não atrai a pessoa. Esse acesso deve estar sempre disponível sim, mas não basta. Tem de divulgar insistentemente na mídia a existência desse número e informar às pessoas que elas podem procurar determinadas escolas e se matricularem. Além disso, precisa ter carro de som, bicicleta de som, chamar as pessoas todo dia, colocar um grupo grande de pessoas nas ruas fazendo levantamento e busca ativa. No entendimento do Simpro, o atual governo do Distrito Federal não faz isso e parece esconder do povo que existe a escola pública e um programa público de alfabetização de adultos, denotando haver um projeto de demolição da EJA. O governo ibanês Rocha tem uma resistência profunda a fazer o que tem de ser feito. A gente vê muitas vezes que a busca ativa só vai aparecer quando não tiver matrículas suficientes e a escola está prestes a fechar. Só aí que a escola se mobiliza. Isso deveria ser uma mobilização permanente para a gente ter um retrato diferente da EJA no Distrito Federal e no Brasil. Finaliza a professora Madalena. O very giltor, a professora Madalena. Obrigado.